Boa tarde meu povo desse canal Cléo Fofoqueira, como é que tá o seu dia em sua quinta-feira com aquela energia fortex positiva Muito axé pra você aí, muita paz do Senhor Jesus Cristo, muita paz de Cristo Isso mesmo meu povo, vamos que vamos em ritmo de alegria Se aproxime de pessoas que podem trazer pra você uma espiritualidade maior Energias positivas, pessoas com energia ruim, negativas, cheio de ódio no coração Corram, é, corram porque é pra acabar naquele porta joia que muita gente não quer ir Que é debaixo do chão né meu povo Vamos falar aqui de mais um polêmico envolvendo aí meu filho Wesley Camargo né Lamentavelmente será que agora sobrou pra mamãe aqui Muita confusão, será que agora eu de novo mais Wesley brigando gente É possível a coisa dessa? É possível isso? Bom tudo é possível que a gente já brigou outras vezes em rede social né Mas dessa vez é pra acabar os piquins do Goiás E eu vim trazer aqui pra vocês porque vocês sabem que eu não sou muito De ficar assim falando pelas costas e tal e algumas coisas já que eu virei uma figura pública né Vamos dizer assim super conhecida Eu resolvi compartilhar essa história com vocês Bom, pra você que não é inscrito nesse canal Cléo Loiola, fofoqueira, se inscreva e ative o sininho E não esquece de deixar aquele super like Parece que o batom tá bem assim Lacra, 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 lacra Toda vez que você faz isso fortalece as nossas plataformas digitais Meu povo eu mostrei pra vocês Olha só os produtos que eu tô usando que meu cabelo melhorou muito Me segue lá no Instagram Tá, que eu tô usando Que é Cléo Loiola 2022 Mas eu creio que até amanhã o meu outro Instagram do Celuajú já está reativado Vamos ver se realmente né A empresa que tá cuidando agora deste movimento aí Consegue Se não conseguir meu bem Não tem problema nenhum Nós ficamos no movimento o tempo inteiro Gente, vocês sabem que roubaram o canal do Wesley Roubaram o Instagram da Thais Ela já recuperou o Facebook do Wesley Roubaram um canal meu também pequenininho Que tava jogado E eu nem fiz muita questão né Porque a gente pega o peixe É pela isca E se tem uma coisa que a gente tem que aprender ao longo da vida É usar a nossa inteligência principalmente para o bem E não para o mal Porque o mal por si só se destrói Leozinho 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 você fez um arrastão nas cussecas Cara do céu Eu dei tanta gargalhada que você não tem noção Quando eu fiquei sabendo que até Eliana te passou 30 real Eu fiquei besta Aí eu fui lá no canal que o rapaz me roubou Ela gosta de roubar O pior ladrão é esse aí Ainda não mostra a cara Gente Eu não dei conta não A tal Diana Falando que te prestou 100 real Só parece que quem não caiu nessa foi a Bostex Que não tem dinheiro mesmo Não tem um centavo dura Morta de fome Que não tem coragem de trabalhar Bicho preguiça Que agora tem que mudar de onde moram as pressas Meu Deus Gente Pensa numa mãe Que perdeu o filho E não teve nem luto Uma coisa eu tenho que concordar com você aí Sabe Bostex É Tenho que concordar com você Que não é a Bostex e Viviane Barbosa Um fake aí Que eu sei que é o Moisés Que se intitulei por Cadmos Realmente Eu sinto muito mais pelos meus filhos Do que essa mulher assim Porque eu amo meus filhos de verdade E quem não é amigo do Wesley Não é meu amigo Eu não tenho como ser amiga De alguém que não é amigo dos meus filhos Que querem prejudicar os meus filhos Vocês pagaram o cara Pra falar mal de mim E queriam induzir o cara Porque eu vi áudios hoje Ali da dona Ruth E tudo mais Que eu tava tentando amenizar essa situação E coisa e tal Mas eu vi áudios dela Querendo que o cara falasse mal Do Júnior Que é o meu filho Olha o rarrastão que você deu Leozinho Eu tenho que aplaudir Sabe Eu tava rindo e tal Dando gagalhada mais ou menos Parece que a gente não deixa de rir Não tem como rir de tanta mulher É burra Jumenta igual vocês Aí hoje eu e o Wesley Nós brigamos Uma confusão Nós dois por causa disso Um tá do lado do Leozinho O outro não tá E tal Porque o Wesley resolveu Falar com o Leozinho Isso é problema dele Meu filho vai fazer 33 anos Agora dia 24 de janeiro E aí ele que sabe Uai eu só fico pensando Gang dasco seco Era 18 pessoas Tentavam arrebentar com a nossa vida Quando vira eu brigando Mas o Wesley Eu tô nervosa Tô até batendo palma Meu filho Minha filha Eu só tô nas redes sociais Mais uma vez Porque eu ganho dinheiro Se eu não tivesse Ganhando Eu tava não Outra coisa Leozinho Cedo Os caras que Entrou nessa gangue Nem o Guilherme Se deu tão bem Como você Você pelo menos Encheu o bolso Eu tenho os áudios Da Ana aqui Que é muito engraçado Vou pensar Se eu posso Porque eu posso Mudar de ideia Qualquer momento É verdade É Com certeza Porque eu não tenho Medo de ninguém Também Não é verdade E quem tem mais poder Nas redes sociais Hoje Lembrando Sou eu Tenho cinco canais Se eu quiser Já ter dado um Pro meu filho Wesley Já tinha dado O problema é que Ele não quer Ele quer começar Tudo zero E pegar o canal Dele de volta Mas Leozinho E eu briguei Mas Wesley Gente A gente tá mais unido Do que nunca Eu Wesley Júnior Gabriel Pra resolver isso Na justiça Porque é crime virtual E a gente vai achar Cada um de vocês A única até hoje Que a gente não tinha endereço Realmente era da Ruth Né Tentei amenizar ali Conversando e tal Se não der Meu bem Você gosta disso mesmo Não gosta Você gosta de ver o cabaré Pegar fogo Mas você só tem Umas três integrantes Né Você pagou pra ele Também 550 reais Pra ele falar mal de mim No canal dele Vocês tudo pagaram ele Ele era um Empregado de vocês Quando ele não quis Mais trabalhar Ele saiu do serviço Lá falei Gente Eu não tô conto não Que mulherzada Burra Né Um monte de mulher À toa Vocês tão precisando Fazer sexo Né A moça Estava gritando O cara é destruidor É o Wesley Pra ela é o Wesley É o Wesley Minha filha Que morreu como bandida Que ladrão No estado de Goiás Foi seu filho Né Meteram bala ali nele Entendeu Você sequer Teve o luto do filho Você tá vendendo Sua casa às pressas No Real Conquista Por que será Né Se eu resolver Eu conto aqui Você não é uma pessoa pouca Mas eu posso contar Você agora não entrou Com o processo contra a Minária Silvia Querem dinheiro de mim Do Wesley Dinheiro nosso Você vai ver nunca Mas da Ruth Você vai continuar vendo Com certeza Porque ela vai continuar te dando Até a hora Que a casinha toda Cair em cima de vocês Leozinho De cutia De cutia Remédios Vocês querem de cutia De curitiba Depois dos outros álbios Que eu ouvi hoje Que eu não tinha ainda ouvido Você fez bem feito Isso mesmo De mim que você não ia conseguir Nem um centavo Mas arrancou dinheiro Nas dedos Cada um contribui Mas eu tinha no bolso Agora está ameaçando Falando cara Distorção Eu não sei o que eu vou Eu não sei o que eu vou Tchau Zafieira Tchau Zafieira E aí